Salve, salve, gurizada aqui do nosso canal Repórter Lacerda no YouTube. Tudo certinho com os amigos? Como é que estão? Se cuidando? Vamos lá. Se inscreva no nosso canal, dá o joinha se você está gostando dos vídeos e compartilhe para os grupos de Colorado. E mais, sininho, ative o sininho, que aí você recebe a notificação que um novo vídeo está no ar. Pessoal, novela Camisa 9 do Inter. Hoje, mais um dia em que me interei sobre a situação envolvendo a negociação com o Camisa 9 no Internacional. E eu vou responder algumas perguntas que me chegaram pelas redes sociais mais diversas sobre o Camisa 9 do Internacional. Eu falei com uma fonte confiável, muito confiável, lá do Internacional. Agora, questão de minutos atrás, sobre a situação envolvendo especificamente Alexandre Pato com o Internacional. Bom, a pessoa me foi taxativa, disse o seguinte, esfriou demais. Foi o que essa pessoa que conduz a negociação me disse, o Acerta esfriou demais. O Pato está com o pensamento de ficar em São Paulo, de ficar com a família, ele ficou muito sentido com a rescisão de contrato com São Paulo, ele tem uma família estruturada em São Paulo, estou com a esposa dele lá na capital paulista, conversa com seu pai também sobre essa situação. E o Inter está meio sem saber o que fazer. Porque o Pato foi na quinta-feira que pediu um tempo para o Inter. Quinta-feira o Pato disse, deixa eu pensar um pouquinho o que eu vou fazer da minha vida. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, cinco dias que o Pato não se decidiu. Que o Pato não vai ou vai, vai ou não vai, vai ou não vai. Isso está deixando a direção do Inter irritada. É informação. Isso está deixando a direção do Inter irritada. É novidade? Não é. Rodrigo Caetano, executivo de futebol do Internacional, foi aos microfones no último sábado e disse, o Inter não pode esperar, seja quem for, técnico, dirigente ou jogador. E esse clima nos bastidores do Inter continua. De não vamos esperar muito tempo. Então a paciência da direção do Inter em esperar um jogador, ela já está chegando ao seu limite. Então o Pato está quase chegando ao limite do Inter desistir de contratar Alexandre Pato. Ainda há alguma esperança? Ainda há. Bem menos do que já foi semana passada. A cada dia vai diminuindo mais. E a palavra usada pelo dirigente é que está cada vez mais fria a negociação envolvendo Alexandre Pato. Este é o ponto 1 da situação. Ponto 2. Ponto 2. Me perguntaram o seguinte. Lacerda, existe alguma possibilidade do Inter contratar outro jogador que não Alexandre Pato? Bom, perguntei também a este dirigente. Ele disse que o Capa, que é o centro de formação, centro de análise de jogadores, está mapeando o mercado. E que está vendo alguns nomes. O Pedro Raul é um sonho de um dos dirigentes do Inter. Porém foi considerado muito caro. 20 milhões de reais. Então ficou com o plano B. O Inter segue atrás no Camisa 9. Mas agora com o mapeamento do Capa. E aí já emendo a segunda pergunta que muita gente me fez. Pode vir um jogador do exterior? Perguntei a este dirigente e a resposta foi taxativa. Pode. Então esse Camisa 9 pode vir do exterior. Até pela resposta do dirigente, acredito que o Inter esteja mapeando algum jogador do exterior. Um Camisa 9 portenho, que o CUDE tenha indicado. Pelo que eu entendi desse dirigente. Então podemos ter um Camisa 9 vindo do exterior. Vindo de outros países. É sim uma possibilidade. Também, última possibilidade, bem remota, é não contratar ninguém. E ficar aí com o que estamos. Até esse dirigente disse, nós temos o William Alberto, que foi contratado. Queremos ver o Yuri Alberto. Nós temos o Peglo desempenhando bem essa função. E o Thiago Galhardo, que entrou ali improvisado e deu conta do recado. Esse é o cenário. Também foi perguntado a esse dirigente se o Internacional vai anunciar alguém essa semana. E a resposta foi mais taxativa ainda. Essa semana, acho bem difícil. Então segue nos bastidores do Internacional as conversas para saber quem será o substituto de Paolo Guerreiro. Quem será o Camisa 9 do Internacional? O certo é que a direção está tipo bateria de celular. Cada vez menos. Cada vez menos com paciência para esperar Alexandre Pato. Tá certo, gurizada? Muito obrigado. Continue se inscrevendo no canal. E em qualquer momento, voltamos com mais informações do nosso Colorado. Obrigado.